O comandante do 17º BPM falou com a imprensa da prisão de um homem que era foragido da justiça de Minas Gerais. Ele foi preso em Codó. Vamos ouvir o que o comandante falou à imprensa hoje pela manhã. Conduções e também um homem que estava no interior, zona rural, amedotando a família, conduzido da Aragacia, coronel. Perfeitamente. Tivemos ontem duas prisões de dois elementos foragidos da justiça, um pela manhã e o outro no final da tarde. Um elemento que cometeu um crime lá no estado de Minas Gerais e durante a abordagem das duas polícias militares, detectou que ele era realmente foragido da justiça no estado de Minas Gerais. E no final da tarde, um outro elemento preso no Codó novo, também foragido. Ambos foram devidamente conduzidos, apresentados ao delegado na delegacia regional e estão lá para esclarecimento. E com certeza deverão retornar aos presídios onde estavam presos, cumprindo pena. E já no final da tarde, começo da noite, fomos acionados no povo de Caígas, aqui na cidade de Codó, onde tinha um elemento lá embriagado, causando pânico dentro de casa, querendo agredir seu companheiro. Chegando lá, a guarnição constatou realmente que o elemento estava muito revoltado. A mulher pedia para retirar as coisas dela, ele der na casa, porque ele não aceitava mais se agredir, ele ainda seria alentado pelo parceiro lá, pelo companheiro. E esse elemento depois foi feito a abordagem nele, na revista. Ele mesmo revelou que tinha uma arma, bate-bucha, carregada, pronto para uso, dentro de casa. Então, foi conduzido justamente por agressão à mulher e também por porte legal de armas. Foi apresentado também na agressão regional e lá a gente vai esclarecer lá o problema, se ele vai continuar preso ou não. Então, esses foram os três casos de vulto que nós tivemos ontem, né, na cidade de Codó. E dizer que a Polícia Militar agradece a todas as pessoas que realmente informam, nos casos, a informação, eles pediam solicitação. E todos aqueles que realmente precisam da Polícia Militar, com certeza, irão ser atendidos. Segundo informações, doutor André, é esse de Minas Gerais, qual foi o crime que ele cometeu? Segundo o levantamento dos policiais, também na agressão, foi um homicídio. Estava aqui foragido, com certeza cometeu esse crime por lá, era foragido da justiça, era procurado e aqui estava escondido na cidade de Codó. E aí, por azar dele, né, uma abordagem feita lá, os policiais atacaram ele e fizeram a apresentação dele na agressão. Polícia, 24 horas na rua? Com certeza, a Polícia Militar atendendo a população, 24 horas, é a equipe de motos, é a equipe da Força Tática e é a equipe do Oficial que faz o serviço de 24 horas na cidade de Codó. E Timber.